Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método massivo Onde você está duplicando carros rapaziada É exatamente isso, qualquer carro Mas claro, os carros da BN e da Arena São os que dá pra vender as cópias, beleza? Galera, esse método aqui vai ser gravado no PS4, tá bom? A versão do Xbox One vai ter que ser com 3 pessoas Na versão do PS4 dá pra fazer com 2 Então a culpa não é minha, a culpa é da Microsoft Que quando a gente segue um amigo numa sessão de convite Não dá o alerta que a sessão é particular E a gente invade lá Então a gente vai precisar de um terceiro amigo Pra fazer esse glitch aqui Eu vou explicar tudo como funciona no Xbox One também Dá pra entender tranquilo, tá bom? Vamos lá, a sessão é de convite, tá bom? Então, como no PS4 a sessão é de convite real A gente segue alguém numa sessão de convite E dá que a sessão é particular Então é esse alerta que a gente precisa É através dele que tudo vai acontecer Tá bom? Galera, estou na sessão de convite Quem vai me ajudar aqui é o Mister Valeu parceiro, obrigadão pela força Tamo junto Galera, então assim É aquele glitch de duplicação massiva De 30 segundos que tinha um tempão atrás Só que agora ele prolongou um pouquinho Vai ser um minutinho por carro Mano, é muito fácil Tá bom, galera? Muito fácil mesmo Tá? Então segue, tem uns requisitos aí Segue os passos Não pule ao vídeo Tá bom, galera? Não pule o vídeo Que vai dar tudo certo Você vai conseguir duplicar muito, tá? Então, galera Primeira coisa Última localização A sua restauração Você vai deixar em última localização E aí você vai vir aqui no traje E muda de traje Clica num traje Volta pro outro Ou vai no humor do jogador Ou vai na luva Ou põe um chapéu Você tem que fazer esse save ali Laranjinha no canto inferior Direito da tela A gente vai fazer um bug E a gente tem que voltar aqui Nessa localização Na Los Santos do centro Beleza? Então, galera Vamos precisar da arena Tá bom? Vamos precisar da arena Vamos precisar também Do complexo Tá bom? Vamos precisar Do Avenger Que fica dentro do complexo Vamos precisar do bunker Né? Que na verdade A gente vai precisar do com Vai ter que ter o bunker também Tá bom? Então, ó Comprou o complexo? Vem aqui Compra o Avenger E aí você compra A oficina de armas ali Pra gente colocar um veículo armado Você vai colocar Qualquer veículo armado Qualquer veículo que entra No Avenger A gente vai usar ele Pra fazer o bug Centro de operação móvel Compra eles No espaço 2 Módulo vazio E no espaço 3 Armazém pessoal de veículo E a gente vai Usar esse módulo aqui Pra poder Fazer os carros duplicados Não pode deixar vazio Ou cheio ali O começo do glitch Do com Tá bom? Não precisa Ele tá ou vazio Ou tá cheio Tanto faz Tá? O Centro de operação móvel Galera A gente vai precisar Do que aqui? Do motoclube Tá bom? Vamos precisar Do motoclube Que a gente vai usar Aquele esqueminha De chamar fagio Pelo motoclube Beleza? Então eu vou ligar Aqui no mecânico Eu vou mostrar Aqui A gente vai ter que ter Motos fagios Ou a moto que você quiser perder Um monte delas Em uma garagem Que não seja No motoclube Não pode ser no motoclube Então tem aqui na oficina Da arena mesmo Tá bom? Tem um monte de fagio Oito fagio E um easy Que é o que eu vou duplicar O carro que eu vou duplicar A gente deixa na arena war Tá bom galera? Pega o carro que você quer duplicar Já larga lá na arena war Beleza? Eita porra misto Foi mal viado Mano É o seguinte Vamos ter que ter um golpe E andamento Que é essa mensagem Do Lester aqui Do complexo Tá bom? Daqui Da Los Santos do Centro A gente já aceita Fum E vai pro complexo Tem que ser desse jeito aqui galera Senão você vai bugar Tudo lá E não vai dar certo A gente vai fazer um bug No Avenger E vai aparecer Na Los Santos do Centro Por isso que a gente faz um save Na última restauração Lá Na Los Santos do Centro Tá bom? Tamo junto? Galera Vamos convidar agora o nosso amigo Larga ele lá Agora a gente Aceitou o convite Agora a gente veio pro complexo E agora a gente já pode Convidar o nosso amigo pra cá Mano A bugada é muito fácil Tá bom? Então nesse momento A galera do Xbox One Vai ter que ter um amigo Num lobby de um serviço titânico Tá bom? Então quem vai fazer do Xbox Vai ter nós dois aqui E agora um terceiro amigo No lobby de um serviço titânico Na sessão mesmo Manda ele ficar lá no lobby Tá? Eu vou explicar certinho Para as duas plataformas Aqui galera O nosso amigo aqui Eu entrei com um deluxo Porque eu tenho que entrar Com um veículo armado Ou qualquer veículo Que entra dentro Do centro de operação móvel Tá bom? Que normalmente São as armadas O que o meu amigo vai fazer? No PS4 a gente faz isso O amigo vai vir Atividade Queda de braço Vai iniciar um Com amigos na sessão Tá bom? Deu um errinho ali Essa é a câmera Do meu amigo Tá bom? E aí ele vai de novo ali Atividade Queda de braço Amigos na sessão E ele inicia Tá bom? Nisso já O terceiro amigo A galera do Xbox O terceiro amigo Tá lá no lobby já Já tá lá no lobby Do serviço titânico Tá bom? Então aqui ó Quando aparecer 1 barra 2 Pro meu amigo ali ó Que tá aqui comigo Vai ali no minimapa Vai dar uma opçãozinha Que já pode seguir ele Então A gente vai fazer isso No PS4 Tá bom galera? A gente vai fazer isso aqui Pra fazer com 2 Então é de boa Aqui no PS4 Dá pra fazer de 2 pessoas Vocês vão entender o porquê Eu vou seguir ele aqui Uma vez na party Só pra ver se tá carregando Belezinha ó Beleza Vamos ver ó Carregou Vou cancelar Beleza Então top Então ó 12 PS Vou lá na party Já tá tudo no esquema Já tá bom? Vou entrar no carro Meu amigo também Agora a gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou segurar O botão de acelerar Segura e não solta mais Tá? Acelera e segura Agora 12 PS Vou na party Vou seguir meu amigo Agora a galera do Xbox One Segue o amigo No serviço titânico Eu aqui eu vou confirmar A galera do Xbox One Vai pedir pro amigo sair Depois confirma Quando eu confirmo aqui no PS4 Eu dou uma sessão particular No Xbox One não Lá vai entrar direto Então a gente tem que ter um amigo Ele sai do serviço E aí confirma Tá bom? E aí vai dar Que a sessão é incapaz E aí vai voltar E vai acontecer isso aqui ó A gente volta Ficou bugado no limbo E eu acabo morrendo Pronto Então a participação Do terceiro amigo no Xbox One É essa De ficar no serviço A gente vai seguir ele lá Na tela de ter certeza Ele sai E eu confirmo E aí vai dar a sessão Que é incapaz E eu volto E aí vai ficar no limbo E morreu Pronto PS4 é desse jeito É só confirmar tudo direto Tá certo? Pode ter ficado um pouco confuso É porque eu expliquei Para as duas plataformas mano Não tem como eu gravar dois vídeos Tá? Então o meu amigo Ficou numa tela preta Olha lá ó E aí ó Veja na câmera dele Ele seguiu um amigo Com modo de mira diferente E ele desbug E ele aparece bem aqui ó Tá bom? Olha só Ele ficou no limbo Numa tela preta Ele seguiu um amigo Com modo de mira diferente E ele aparece aqui no centro Da Los Santos Tá bom? Onde a gente começou inicialmente Pronto O meu amigo já tá bugado Agora a gente pega aqui Um veículo de rua aqui E vamos para Arena War Chegou aqui galera Eu vou chamar meu centro De operação móvel Meu amigo já desce Já vai ficar aqui de quebrada Porque ele vai ser o cara Que através dele Tudo vai acontecer A duplicação massiva Agora é infinita Não precisa mais bugar Mais nada Do que a gente viu No vídeo até aqui Esquece tudo lá Daqui em diante É massivo Tá bom? Então eu chamei o meu centro De operação móvel Ele apareceu ali atrás Eu vou buscar ele Beleza? Ele tem um revolter Da Tartan As Lock Mod galera Mas não precisava ter Precisava tá cheio Ou não precisava tá vazio Tanto faz Se tiver cheio fica Se tiver vazio Não vai perder Esse veículo que tá aqui dentro Tá bom? Então o que que a gente vai acontecer Eu vou chamar Uma moto do meu motoclube Vou chamar minha MK2 mesmo Eu não vou perder essa moto O veículo que a gente perde É a moto fácil Que eu vou chamar já já Então eu vou pedir pro meu amigo Mister vir pra cá O que que ele vai fazer galera? Como ele tá bugado Ele sobe na moto Essa moto ele vai perder Tá? Mais uma vez Eu tô falando aí E ele vai ficar mais ou menos Aqui assim ó Aqui assim Num farol aqui mister Aqui ó Aí na frente um pouquinho Aqui tá bom Tá bom Fica aí Agora eu vou correr Vou voltar ali pra entrada da arena O menu de interação aberto Tá vendo a opção de retornar veículo? Quando sumir Vai dar pra mim chamar a moto Olha lá Sumiu Vou pro lado Chamei uma faja Vou clicar ó Chamei a faja Ô mister vem pra cá Pra galera ver Quando eu chamo a moto Como ele tá bugado Pessoal Ele não é expulso da moto Porque é o bug Então ele vai ficar na moto Ele não sai da moto Ele só vai sair da moto Quando eu vim pra fora Aqui com o carro Pra gente duplicar Então ele fica aí fora Eu vou entrar na minha arena Eu vou pegar o meu carro easy E eu consigo andar com ele aqui dentro É feito do bug Tá bom Então a gente vem aqui ó De esquerda Pega a direita aqui Sentido saída da arena Tá bom Olha só Tem uma quebradinha aqui no canto galera Entre esse armário aqui Eu não sei que parada Essa bagulha de força aqui Deve ser um bagulha de força E a gente vai parar o carro numa posição Que a gente não sai do carro A gente teleporta pra fora Então vai um pouquinho mais pra frente Arruma um jeitinho aqui ó Mais um pouquinho pra frente Ó não foi ainda Pera aí Mais um pouquinho pra frente ainda Vai travar as duas portas Tá ligado ó Acho que aqui tá bom hein Mais um pouquinho agora Olha lá ó Pronto Triângulo Y Entrou Tá teleportando Top Essa é a posição Pronto Vem pra saídinha aqui ó Vem pro lado aqui Tá bom E para ali na saída Na opção de sair O que que vocês vão fazer? Triângulo X Quem é do PS4? Xbox One Y e A Ao mesmo tempo Deixa na opção de sair Y e A Triângulo X E aí ele vai sair com o carro Vai dar uma bugada muito louco Eu vou clicar Triângulo X Rapidão Y e A Olha só Vai dar um flash Eu entrando no carro E vou sair com o carro lá pra fora Olha só lá ó Viu? Vocês viram? Conseguiram ver? Então eu vou sair com o carro Né? Eu vou sair E ao mesmo tempo Eu tenho que sair com o carro Tá bom galera? E olha só Olha só que insano Meu amigo tá na moto Tá bom ô mister? Vem pra cá cara Pro pessoal ver Aqui ó Galera ó Ó produção Dá um zoom na placa Ele vai descer da moto Ele vai descer da moto E ela vai pegar uma nova matrícula Olha ó 603 Ele desceu da moto 340 Carro duplicado Com placa limpa Mano Daqui em diante Agora é só desse jeito Tá bom? Aqui é armazém lotado Não tem importância É um carro mod Que vocês vão ver lá na arena Já já Tá bom? Pega esse mesmo carro Sai aqui pra fora Larga ele aqui na esquina Aqui tá ótimo Meu amigo vai fazer a mesma coisa Só que agora no carro Tá bom? Agora eu vou vir aqui de longe Chama uma fagio Mister pode vir pra cá Pra galera ver ó Chamei a fagio Ele ainda continua no carro Ele vai ficar aí Tá bom? Eita porra Ele apertou Ele ia buzinar Eu acho que ele pulou Mas tá bom Ele não pode sair do carro Tá bom galera? Ele tem que ficar no carro Tá bom? Então mesma coisa A gente entra Ó meu carro mod ali ó O revolter Ó Então a gente vem aqui No mesmo Do mesmo jeito Não vai mudar mais nada Vem Vai parar na posição aqui Que teleporta Travando as duas portas Passageiro e motorista Ajeita um lugarzinho aqui ó Vamos ver Acho que aqui tá bom Mais pra trás um pouquinho Mais pra trás E aí ó Beleza Teleportou Pronto Teleportou Testou várias vezes Beleza Mesmo esquema Vai pra porta aqui Fica na opção de sair E ao mesmo tempo Y e A PS4 Triângulo e X Rapidão Os dois juntos ao mesmo tempo Só que tem que ser um pouquinho Triângulo e X Rapidão Quase ao mesmo tempo Quase ao mesmo tempo Se você sair lá pra fora É só entrar e fazer de novo Não tem importância Deu certo Sair com o carro Tem que sair com o carro Tá bom Não tem importância Se der errado E você sair de a pé Não tem importância Olha só Ele vai descer do carro Placa 603 Agora ela pegou 775 Carro duplicado com sucesso Tá bom Com placa limpa Cada Da onde aparece essa placa Irmão Da moto fagio A moto fagio é que perde Então No lugar que você chamar moto fagio É onde aparecem os carros duplicados Tá bom No meu caso eu coloquei aqui na arena Pra mostrar pra vocês Então Larga o carro ali do outro lado da rua Vem pra esse lado Clica ali pelo motoclube Chama uma fagio Tá bom Vem aqui mister Pra galera ver Não precisa fazer isso Tá bom pessoal Pode deixar seu amigo lá É só pra vocês verem Que ele tá com o carro Que ele não é expulso Devido ao bug Tá bom Vamos entrar de novo Felipe muito obrigado pela inscrição Se inscreveu no canal Durante a gravação Tá bom Cadê o carro duplicado O revolter tá aqui Que tava no começo do vídeo Lá dentro do com E o primeiro carro duplicado Tá ali Só tinha fagio Lembra galera Só tinha fagio No final do vídeo eu vou mostrar Ó Agora Esse mesmo carro A gente não perde Sky Ele vira base Ele é a matriz de tudo Mesmo esquema Vem aqui pra saidinha Tá bom Larga o carro Com as portas aqui Do mesmo jeito Travando tudo Tá bom E assim galera Vai enchendo todas as garagens Mano É massivo Mano É top A galera do Xbox Consegue fazer também Mas vai ter que ter ajuda De um amigo Participação rápida O cara do lobby É só pra ele entrar A gente seguir ele Na tela de alerta Ele sai E a gente confirma E vai dar incapaz E vai dar aquele bug E vai cair no limbo E vai morrer É isso Tá bom mano A parte do Xbox Que vai mudar É só essa Não vai mudar mais nada Eu já testei tudo Tá bom mano Mas eu não tava gravando Na hora Então eu só consegui gravar agora E aí eu preciso de menos Pessoa pra gravar Gravei no PS4 mesmo Tá bom Mesmo esquema Tá bom galera Errei aqui ó Teleportei ali Não saiu Amanhã Gravando no PS4 Que não funciona Eu expliquei Que só muda aquela parte Do complexo lá Pra galera do Xbox One Tá bom Só vai ter que ter um terceiro amigo Num lobby de um serviço titânico Tá certo E aí na hora que você seguir Antes de você aceitar a tela A gente tem certeza Você pede pra isso aí Vai dar incapaz Aí você aparece no limbo E vai morrer E segue o vídeo Do jeito que eu mostrei Tá bom Galera Vou ligar aqui no mecânico Tem um carro aqui Duplicado meu Tá bom Tem que ter três lá na oficina Que é um base E dois duplicado Eu dupliquei três Olha lá Um Dois E três O Easy lá embaixo Então é um Do começo do vídeo Que é o base E três Tem dois lá dentro E um aqui fora Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra você que não é inscrito Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto